Nós comemos o livro e sua palavra E o sol é escondido em vaso de carro É a evidência que o preço foi pago Este é o segredo, a vida literal de Jesus A escada e sua noiva Bonito, né? Vou aprender a tocar Oi, pessoal! Vamos começar a aula, então No teclado tem duas teclinhas pretas, né? E três pretas, duas pretas e três pretas E assim por diante no teclado inteiro Duas, três, duas, três Como que a gente vai saber onde fica o dó, onde fica o fá, onde fica o lá? Vamos lá! Dá pra ver que tem uma sequência aqui Duas, três e duas, três Toda vez que for duas, a primeira vai ser dó A segunda é ré A terceira é mi A quarta é fá A quinta é sol A sexta é lá A sétima é si E a última, que é a oitava de novo É a dó Porque são duas pretinhas Então vamos lá Toda vez que for duas pretas, dó Toda vez que for três, a primeira é fá Toda vez que for três, a última é si Então o sol e o lá vão ficar bem no meiozinho No meio do dó e do mi O mi é a última aqui, tá vendo? Ele não tem nenhuma pretinha no lado dele O mi, o ré fica bem no meiozinho Então duas pretinhas, dó E assim segue a sequência Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Voltando Fó, mi, ré, dó Então aqui a gente já sabe As notas básicas ali do teclado Então vamos lá Pra gente tocar aquele toma e coma e vive eternamente A gente vai precisar usar Notas em acordes Existem vários acordes Do jeito que você pode fazer Existem tríades, no caso O dó dá pra fazer assim O dó dá pra fazer assim E enfim Mas aqui eu vou te ensinar Um jeitinho mais leve Pra vocês que estão começando Pra quem tá começando, né? Às vezes quem já sabe Então já sabe as outras tríades, né? Os outros acordes Mas pra quem tá começando Pode fazer assim, ó Bate dó Pula uma Bate mi Pula uma Bate sol Então fica Dó Mi E sol Pegaram? Dó Mi E sol Então vai ser Dó O dedão vai ser seu guia Ele sempre vai ficar na nota principal Se eu quero fazer dó O dedão vai ficar no dó Beleza? Se eu quero fazer sol O sol a gente sabe Que ele fica bem aqui No meiozinho, né? Lembra que o fá Ele fica bem aqui Nas três, ó Fá E o si Fica bem no finalzinho Então o sol Fica bem aqui, ó Então vamos lá Aqui Pula uma Pula outra E aqui É sol E o lá menor O lá menor Que faz parte desse hino E toma e come E vive eternamente Ele vai ficar bem do ladinho do sol Tá vendo? Então o dedão vai ser seu guia Pula uma Pula outra Agora vamos aprender O fá O fá Ele fica do lado de cá Então o lá O fá O fá Fica bem do ladinho do sol Ele é o começo das três Pula uma Pula outra Então Esse hino Toma e come E vive eternamente Ele vai começar pelo lá Depois ele vai vir Pro fá Vai pular o sol Ele vai vir Pro dó E ele vai vir Pro sol Sempre pulando um Agora vamos aprender De outro jeito O dó Pode ser feito aqui Como eu tinha falado Ou ele pode ser feito aqui Vai O dedinho Que vai te guiar agora Vai colocar o dedinho No dó Vai pular duas Vai colocar aqui E vai pular essa daqui Então vai pular duas E uma Tá vendo? Duas e uma Dó maior Agora vamos aprender o sol É aqui É aqui O dedinho sempre vai te guiar Sempre vai pular duas E uma Ó Lembra que é dó Ré Mi Fá Sol O sol Ele vai ser aqui Então o dedinho vai na nota Vai pular duas Vai colocar Vai pular uma E vai colocar Aí vai uma pra frente Lá menor E vem duas pra trás Fá Você não precisa colocar As fitinhas aqui Gente É muito fácil Você decorar Onde fica cada nota Duas pretinhas Lembre-se Do que eu falei No comecinho da aula É só você decorar Isso daqui Decora as pretinhas Aqui E sabe qual que fica Embaixo Então Pra tocar esse hino Toma e come vida Eternamente Você vai tocar Em Lá menor Lá menor Fá Dó Sol Ou você pode fazer Daquele jeito Que eu acabei de ensinar Que é a outra tríade Vai pular Fá Vai vir pro Dó E vai voltar pro Sol Ou assim Vice-versa Agora vamos aprender Com a mão esquerda A gente estava fazendo Com a mão direita Agora vamos fazer Com a mão esquerda A mão esquerda Você vai fazer assim Você pode usar Tanto Aqui As oitavadas Pular duas E pular três Aqui Ou Você pode Fazer daquele jeito Lá Que Que é a mesma dessa Vai fazer as duas Juntas Você que escolhe Eu gosto bastante De usar A oitavada Eu acho que dá mais Preenchimento na música Mas se você é Um iniciante Você pode fazer Assim Tá Agora Como que você vai fazer Você vai pegar As duas mãos Esquerda e a direita E vai bater Aquilo que eu te ensinei Aquele Lá menor Que eu te ensinei Lembra o dedinho Sendo seu guia E você pode fazer O Dó em oitavada Aqui Né O Lá menor Em oitavada Colocando o dedão Aqui Um no Lá E o outro no Lá E colocar o dedo No meio Pulando duas No Lá E no Lá Pulando duas Aqui Tá Vamos lá Vai pular Essa Que é o Sol E vai vir pra cá Pro Fá Vai andar Mais duas E vai vir pro Dó E vai vir Pro Sol Voltando pro Sol Tá pessoal Agora vamos pra parte Mais esperada Que é tocar o hino Com apenas Essas quatro notas Que eu ensinei Lá Fá Dó E Sol Só isso gente É sequência Lá Fá Dó E Sol Você vai e volta Vai e volta Só fica nisso Tá Então vamos lá O coro Estrofe Tudo é assim Tudo é essas quatro notas Lembrando que você pode Fazer o Lá Aqui E você pode fazer o Lá Aqui Eu vou fazer aqui Pra ensinar pra vocês Tá bom Mas você pode fazer aqui também E o Lá Aqui Fá Dó Sol Na oitavada E você pode fazer assim também Que nem eu ensinei Vamos lá Aqui gente Eu tô só fazendo aqui Um Dois Um Dois Um Dois Tá vendo Ó Pausa Bate Pausa Bate Pausa Bate Beleza Só isso gente Ó Bem facinho né E aí O que você tá achando da aula A gente comenta aí Ó Gente Bem facinho Muito fácil Só Você conseguir pegar a sequência aí Você vai longe Tá Aí o coro é a mesma coisa Ó Claro que você pode movimentar né Ó Você pode movimentar Aqui eu tô ensinando o Sol básico Tá Mas você pode movimentar também O coro Nós comemos o livro Em sua palavra Tesouro escondido Em vasos de barro É a evidência Que o preço foi pago Esse é o segredo A vida literal De Jesus Manifestada Em tua noiva O Espírito seguiu A mensagem do profeta Continuando A obra em seu povo eleito E aqui gente Você continuou E aí tem aquela parte ali também Que é a Pontezinha né Que ele faz o monólogo Só que ali Você vai continuar assim Tá gente O hino inteiro Ó E aí ele vai falar Nananana E elas vão ficar fazendo A vozinha ali né Vai continuar mantendo A mesma coisa Isso aí gente Então é isso pessoal Espero ter ajudado vocês Já se inscreve no canal Deixe seu like E comenta Não se esquece de comentar Porque pra mim Isso é muito importante Se você gostou da aula O que você achou E qual é que você quer Que eu poste mais por aqui E ensino vocês